Meditação de recepção do sábado. Ora vem Senhor Jesus, já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima. Sexta-feira, 14 de junho. O grande terror se aproxima do mundo. Por que nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto anjos como a homens? 1 Coríntios 4, 9. O mundo é um teatro. Os atores, seus habitantes, estão se preparando para desempenhar sua parte no último grande drama. Um poder de baixo está atuando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e atuando com todo o engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. Os que estão cedendo a paixão por confederar-se estão executando os planos do inimigo. A causa será seguida pelo efeito. A transgressão quase atingiu o seu limite. A confusão enche o mundo e um grande terror há de sobreviver em breve aos seres humanos. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade devemos estar nos preparando para o que em breve há de desencadear-se sobre o mundo como uma esmagadora surpresa. Estamos nós como um povo dormindo? Quem dera pudessem os rapazes e as moças de nossas instituições, os quais se acham agora desprevenidos para o aparecimento do Senhor, inabilitados para tornar-se membros da família do Senhor, pudessem eles, tão somente, discernir os sinais dos tempos e que mudança se haveria de ver neles. O Senhor Jesus está convidando obreiros abenegados a seguirem suas pisadas, a andarem e trabalharem por ele, a erguerem a cruz e seguirem aonde ele guiar. Muitos se satisfazem prontamente com oferecer ao Senhor insignificantes atos de serviços. Seu cristianismo é débil, Cristo entregou-se pelos pecadores. De que ansiedade pela salvação de pessoas deveríamos nós encher-nos quando vemos seres humanos perecendo em pecados? Estas pessoas foram compradas por preço infinito. A morte do Filho de Deus na cruz do Calvário é a medida de seu valor. Dia a dia estão decidindo se iam de ter vida eterna ou eterna morte. Que tristeza! Vamos nos ajoelharmos e vamos falar com Deus. Querido Deus, que nos céus habita, graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor por nós, por enviar teu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Que nós possamos, cada um de nós, aceitar a salvação e entregar as nossas vidas em tuas mãos. Buscamos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados e convidamos o teu poder, do teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor possa tocar no coração de todos que estão meditando nessas palavras, nessa mensagem. Para que possamos nos preparar, para que possamos fazer a obra que o Senhor nos designou. Para que possamos levar a mensagem às pessoas sofredoras, para que conheça a ti, que veio aqui a esse mundo e sofreu em seus lugares. Que já o salvou. Eles precisam conhecer, eles precisam aceitar a verdade. Eles precisam se preparar, porque brevemente o Senhor irá voltar para recolher o seu povo. Paisinho querido, que o Senhor nos conceda o ânimo, a coragem, para que possamos nos despertarmos. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém.